Estamos aqui na COP26, em Glasgow, na Escócia. Hoje o primeiro dia de conferência foi um dia de discussões, aonde reafirmamos todo o compromisso do Estado do Acre em defesa da sustentabilidade, em defesa do meio ambiente, porque depois de uma pandemia dessa, que nós estamos vivenciando ainda, comprova-se mais ainda que saúde é vida. E cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa vida. Respeitando sempre o novo Código Florestal Brasileiro, levando em conta que precisamos produzir, precisamos gerar emprego, mas junto com a sustentabilidade. Mudo o meu discurso, estou mais flexível, porque é no dia a dia que a gente vai aprendendo a ver as coisas de uma forma que possam trazer segurança, saúde e tranquilidade na geração de emprego para o nosso povo. A nossa avaliação é a mais positiva, é a mais otimista, porque vamos discutir definitivamente como serão utilizados os recursos do crédito de carbono, que será a venda, dos Estados que se prepararam. Nós estamos mantendo toda aquela política que vinha sendo adotada pelas gestões passadas, trazendo compromisso, reafirmando o nosso compromisso em proteger o meio ambiente. A prova é tanto que estamos lançando nos próximos dias, que já foi criado, mas colocando na prática a delegacia para combater o desmatamento e as queimadas ilegais, para que a gente possa, com a COP26, de fato e de direito, levantar o maior número de recursos com a venda de crédito de carbonos e outros incentivos que o mundo quer oferecer para os Estados que protegem o meio ambiente, que protegem a nossa floresta, para que a gente possa cada vez mais avançar na infraestrutura, no saneamento e também na geração de emprego. Então, eu estou muito otimista e creio que o momento é esse. O que nós não podemos é misturar saúde, meio ambiente com política. Tudo na sua hora e na sua época. Temos que ter muita responsabilidade com esse tema, como eu já falei. Preservar o meio ambiente é cuidar da vida das pessoas.